Boa noite pessoal Eu estou aqui com mais um filtro Terminando hoje ele aqui Mais um filtro de 4 posições O C que a gente usa aqui é o LM747 Usamos dois aqui Um ele faz aqui na metade dele Metade da placa Para cá é um filtro, são dois filtros Daqui para lá mais dois São componentes iguais Se você quiser você pode usar uma parte só Desse fio verde para cá Aqui é um jump E você usa esse lado Filtro 1 e 2 E lá de cá 3 e 4 Só que ele trabalha muito bem o filtro 3 e 4 1 e 2 eu gosto Mas eu prefiro ele 3 e 4 Principalmente o número 3 Filtro número 3 Que eu usei E vi que ele separa a transmissão do cara que você quer ouvir E o que você não quer ouvir você deixa de lado Eles dois juntos Você consegue fazer a separação De uma transmissão para outra De um cara para outro Então Excelente o filtro Já montei Tem o meu Que eu uso aqui Tem O que eu já fiz para o rapaz lá de Imperatriz no Maranhão Tem até um vídeo aí Só que o dele eu montei Eu mandei só o kit Mandei montado Só a placa né Com as ligações com os fios Esse aqui não Esse aqui eu montei para o Tony PY1AX Esse aquarema Estou mandando para ele Então eu coloquei já na caixa E aí eu já deixei pronto Entregar É prontinho para ele Para o Tony Já estou mandando prontinho para ele Inclusive coloquei aqui uma chave de onda Que é muito boa Especial É difícil até você encontrar uma chave dessa Uma chave de onda Ela está para Dá para 10 posições aqui E você usa 4 só aqui no momento São 4 posições de filtro Beleza? Tudo muito bem soldadinho Tudo muito bem legal Aqui é a saída Que vai para o amplificador Aqui são os fios mais e menos 12 volts Você pode alimentar com 12 Aqui eu tenho Aqui o bypass Que é ligado também na chave Para você usar direto Caso não queira usar os filtros E aqui a chave Seletor aqui É o cabo de entrada Do rádio Tem que ser blindado Tudo isso blindado Para evitar RF Se não sai nos alto-falantes Do amplificador Da saída Tá? Eu já experimentei com 100 watts Ele não faz nada aqui Nada de RF Porque está tudo Cabinho blindado Beleza? Então se você for montar Você tem que montar com os cabinhos blindados Então agora Vai para a fase de teste Vou fechar ele aqui E ele vai para a fase de teste No momento aqui Como está à noite Eu não sei se eu vou encontrar alguém falando Para poder mostrar a vocês A performance do filtro Mas Já tem um vídeo aí Com o meu funcionando E o outro também Acho dois vídeos Funcionando muito bem aí Aqui é um conector Que vai junto Que é um conector É P10 para P2 Caso o alto-falante lá seja P2 Se for P10 Diga direto Se for P2 Normalmente é P2 Que é Eu mesmo uso esse aqui Esse amplificador aqui É um simples caixa de som de PC E esse cabo é blindado Esse cabinho é blindado Não parece não Mas ele é blindado Já de fábrica Tá? E Ela tem um amplificador Ela trabalha com Um 2822 Se não me engano É um É um Seizinho Amplificador Que usa no UB-Tix Usa nesse rádio aqui É o mesmo que usa nele Muito bom Por sinal Amplifica legal No distorce E se você quiser Usar ele como Usar ele no fone de ouvido Você pode usar também A saída dele aqui Na saída do amplificador Na saída direta dele Você conecta o fone de ouvido E ele funciona bem Não precisa de amplificador não Fone de ouvido Você pode conectar direto aqui Tá? Ou com o adaptador Ou sem Se caso queira Beleza? Então tá aí Eu vou tentar ver se Eu vou fechar ele aqui Vou ver se eu acho Alguma estação Para ouvir Pelo menos Para a gente ouvir aqui Para ver O funcionamento Dos testes Do filtro CW Do PY-AX Bom pessoal Agora Estou sem filtro Mas é no meu 728 Tem o filtro Vou ligar o filtro Primeiro filtro Segundo filtro Terceiro Quarto Quatro posições Filtro Vamos lá Dois Três Quatro Normal Bom pessoal Tem um radioamador aqui 7020 Vamos ver aqui Eu estou ligado Liguei na bateria Conectei aqui a saída E vai para o meu amplificador Minha caixinha Simplificador Ele não funciona Legal não Só com fone Mas se você ligar direto No Alto-falante Não vai ficar legal não E aqui Eu conectei no rádio A saída Ele vai para o rádio Entrada do rádio Saída Passa por ele Sai no Pro amplificador Beleza E a caixinha de som Então eu estou aqui No direto Bypassei O filtro Não estou usando O filtro no momento Estou sem filtro Agora eu vou ligar o filtro Acho que o centro dele é aqui Uma posição do filtro Outra Outra Essa eu já acho que ela é muito Muito aberta Deixa ele voltar para a gente Essa está parecida com O original do rádio Sem filtro Deixa ele voltar Filtro número 1 Filtro número 2 Filtro número 3 Filtro número 4 Eu acho que esse aqui é o 3 4 Esse é o direto Esse é o filtro que eu mais gosto Ele trabalha em 4 frequências Direto É 350 ré 160 130 110 Direto Aqui Aqui é o centro dele Aqui é o centro do rádio 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 Sem filtro. um detalhe importante que eu vou falar pra vocês eu não tô com antena de 40 metros tô com antena de 15 minha antena de 40 metros caiu e hoje não coloquei a de 40 não eu tava na rua trabalhando e não deu tempo aí eu tô com a de 15 aqui ouvindo até com o filtro a gente escuta ele com 15 15 metros ele tá mais distante olha a diferença, eu escuto é o chiado que acompanha agora com o filtro é outra coisa, né? olha isso é isso pessoal, já fiz o vídeo agora agora o filtro testado vou embalar aqui pra mandar pro meu amigo Tony tá prontinho, um abraço a todos, obrigado por assistir e se gostaram do vídeo, gente, compartilha aí, ajuda a gente a crescer um pouquinho no canal e fazer a chance pra gente fazer mais algumas coisas por aqui, tá bom gente? obrigado obrigado não custa nada clica aí, se inscrever vai ajudar bastante a gente aqui, tá? fica com Deus obrigado a todos e aí e aí e aí e aí